O Uriel tá com a Shaina e agora? Ai Uriel! Apoi bora na tua casa? Não, mas agora foi a terceira Vai! Giii... Tu vai ter que arrumar Turma, não tá em casa não? Pera não! Vamos ver aqui o negócio Tá não? Gente, pela primeira vez o dente de Uriel não é duvido de estar saindo E eu vou entrar na cadeira do shop pra filmar O show do Bruno Cavati! Tchau! 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 Chegou até que te quero que nada deixa o like Às? Te liguei Eu não vou tirar essearaná Sim, acho que é melhor com fimental Fimental aqui? Ah, e com a mão acho que é pior Eita, eu não vou filmar, eu não quero tá É que eu tenho tanta caixinha Eu vou cantar algo com o som e com vinagre Tá Meu irmão, você vai aguentar Ele tá morrendo de medo, cara Ai, tem medo Ai, tem medo Ih Tentando tudo e até agora não consegui tirar Cuidão Como só sai sangue, ó Ó, ó, ó Gente, é mesmo, tá saindo sangue Tá meio assim, sangrado Eita aí E... Pego o fimental rápido Eita agora Que o Papai comer, gente Fimental na mão agora Olha, a gente concentra O dedo tá só O dedo tá só O dedo tá só Mas pode até que o povo vê Já tinha, ainda não conseguiu Fim... Adentro, pede... Toda puxa Concentra Toda puxa Concentra Vai... Vai puxa... Ai, 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 puxaos, puxa não, eu escutei o traque, arranca, calma, meu Deus, Deus, cara, calma, 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 Dani, acho que ele não tá conseguindo tirar. Ele não tá conseguindo. Com toda a tua força e tua dignidade, tu consegue, vai. Tu consegue, tu consegue. Tô tentando arrancar o dedo, tenta. Vou arrancar o dedo. Eu vou tomar pra ele. Se eu sair de casa, eu vou lidar o chinês. Foi. Aê! Quer dizer, pra você ir pro povo. Arrancou. Arrancou. Perão. Fim. Não, menta, arrancou o chinês. É uma boca. Não sei o cara. Vai lá o que você tá indo. Arrancou o dedo. Arrancou o dedo. Vem teclava. Oxente. Caralho. Amarela. que nojo, ai que nojo que nojo e ta ali ó o DG mais louco do canal a bicha feia do cara eu consegui o dente já fazia 3 dias que o dente arrumou não é mesmo aqui eu guardo o meu dente só que galera, esse dente aqui já ta ficando todo caramba o dente que eu arranquei na minha dentezinha ele ta ta lá fora eu acho a corria dente estufada encontra o buraco também tem que ficar assim tem que ficar assim tem que ficar assim da pra ver que essa aqui ó fica assim foi o vídeo do leo ta ali colocando dente de cara foi o vídeo eu fiquei meio triste meio agoniado porque foi o que é o leo? que é o dente é também isso mas também o pior que a finalidade o menino ficar falando com nós e não tem culpa ai depois já Arthur vai falar com o paian o que tem lugar né e vai falar que nós estava brigando com ele caramba quem começa foi o Arthur porque não estava tentando fazer isso ai mas não teve culpa porque Arthur atrapalhou e não teve nada nada aconteceu um beijo quem gostou do vídeo desce o like se inscreve no canal então a gente vai eu e fui e até a próxima Tchau tchau